Foi na noite desta segunda-feira, na PR-182, entre Ampere e Realeza. Envolveu essa picape e essa motocicleta. O piloto, que estava sozinho, identificado como Gilson da Silva, de 29 anos, teve fraturas e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Santa Rita, em Ampere. E logo após, transferido ao Hospital Regional, em Beltrão, pelos socorristas do SAMU. No carro, viajava um casal que não ficou ferido. De acordo com informações colhidas pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, os dois seguiam a pranchita, onde um familiar morreu no começo da noite desta segunda-feira. Na viagem, eles pararam no posto para abastecer e, na saída para a rodovia, ocorreu o acidente.